E aí galera, beleza? Meu nome é Adriano e eu venho aqui pedir de ajuda pra quem puder me ajudar. Eu tô com essa placa de captura aqui, ela é no estilo da Easy Cap, não tem o nome dela aqui. Eu comprei ela como se fosse Easy Cap, mas pelo que eu vi aqui ela não é Easy Cap, o cara que no mercado livre lá me sacaneou. E depois de muito tempo que eu fui ver que não era a placa, aí já não adiantava mais reclamar e nem trocar. Ela funciona, só que tem um problema, eu não consigo colocar ela em colorida, ela só fica em preto e branco. Eu já tentei no Windows XP, no Windows 7, no Windows 10, no Windows 8 e todas elas acontece a mesma coisa, fica em preto e branco. Tem uma aba de configuração que todos os vídeos eu vejo que tem que aparecer pra mim trocar pra PALM e NTSC, pra mim não aparece com essa placa. Eu já instalei drives e drives e eu não sei já mais o que eu faço, por isso que eu tô vindo aqui pedir ajuda pra ver se alguém já passou por isso. Eu vou ligar ela aqui. Olha lá. Liguei ela, certo? No USB. Já liguei no USB atrás também pra ver se acontece a mesma coisa. Não tem diferença ligar atrás ou na frente. Aí, o computador tá ligado já, né, com o computador rodando um joguinho no console, beleza? Tá aqui, console. E tá ali, preto e branco. Aí eu vou lá, tá, beleza. Capture. Vou em opções. E o vídeo de device. Propriedades. Aí aqui, nesse pedaço aqui, tem uma aba a mais aqui, logo no começo aqui. Que tem o... Nos vídeos que eu vejo, nas outras configurações, pra colocar PALM e NTSC. E na minha não aparece. Entendeu? Eu já não sei o que eu faço mais. Já instalei programa, já... Já troquei de sistema operacional. Agora, no momento, eu tô com Windows 10. Mas já vi nego rodando Windows 10 e... Qualquer outro sistema que eu tento aqui, não dá certo. Eu tô achando que é o raio da placa que tá com problema. Se alguém já passou por isso e não conseguiu solucionar qualquer coisa, fala alguma coisa aí pra mim. Me ajuda aí, cara. Quem puder ajudar aí, dar uma força. Eu agradeço aí. Enquanto isso, ó. O negócio fica em preto e branco. Não consigo fazer... O som tá beleza, né? Fica aquele chiado do... Fica aquele chiado da placa mesmo. Mas aí dá pra me ligar direto no... No computador. Meu negócio mais é a imagem mesmo. Que fica preto e branco. E eu não consigo mudar. Cara, se alguém puder ajudar aí... Eu fico muito agradecido. Valeu, obrigado. Obrigado.